fala meus amigos tudo bem aqui é o lenda de volta com vocês quero mostrar pra vocês um carrão hoje é o toyota for runner sr5 legal vou bater um papo esse carro que pessoal hoje a só que dá pra ser vamos lá esse carro cara vou ser sincero com vocês eu já tive dois a ficar o que é o nissan x terra já tive dois aqui ele eu tive um ano 2000 e tive um 2008 aquele carro lá que a esqueça se vai com ele onde você queira é um carro demais o problema dele é o seguinte deixa eu mostrar pra você já de uma vez aqui ó então esse carro aqui ele já não tem a ele já não tem por exemplo o que ele chama de bar e on frame legal o x terra assim o corpo dele e o chassis é uma unidade tá legal qualquer buraco na rua qualquer coisa você sente na cabine esse aqui já não existe já separado do chassis tá bom então carro beleza passei sincero com vocês eu já ia com um foro né em vez de ir com um x terra é mais ou menos a mesma classe realmente não tá bom mas quando você pensa no toyota foro né a comparação do e sair com nissan vai ser o x terra né cara eu acho que não tem outro o armada já é muito grande tá bom armada já seria o toyota como é que o nome daquele toyota lá cara esqueci o nome dele já volta pra mim tá peraí e fica pior a papá esqueci cara deixa eu falar já me lembro daqui a pouco a sequoia o sequoia já é comparado com o armada tá bom esse aqui já primeira coisa que vem na cabeça é o x terra tá legal não sei se esse carro antes não sei mas de qualquer maneira o cara tem uma tomada aqui atrás que bacana hein uma tomada aqui com terra e tudo tá legal com licença ok foronha 17 milhas na cidade esse carro você já pode usar gasolina regular é o sr5 tá aqui tá quatro portas suv for wheel drive ou seja ele é 4x4 4.0 litros seis cilindros que pra mim tá muito bom não é um carro esporte nem nada cinco velocidades ok que também o x terra é igual é cinco velocidades só que tem que tomar cuidado com a transmissão do x terra ano 2005 ou 2004 acho que é 2004 do ano 2000 não é 2004 do 2004 2008 ele tem problema transmissão que a transmissão o fluido a transmissão se mistura com o fluido do radiador bom problema muito grande que a missão teve e foram processar e tudo mais 24 válvulas esse carro seis cilindros né a ele você encontra esse carro sendo um 2016 com 20 milhas você vai encontrar em anúncio para uma média de 33 mil dólares 21 mil 21 milhas por galão na rodovia isso já é devido aos cinco cilindros aos 55 velocidade e você vai encontrar ele por uma média de 31 mais ou menos daí cara eu acho que nessa época do ano do verão aqui no leilão pega ele para os 28 27 sei lá automático for wheel drive 44 24 válvulas e o que mais 270 cavalos de força bem comparado com o x terra ou para vocês colocar o ar condicionado aqui rapidinho que tá funcionando que é uma maravilha muito fácil de usar tudo aqui tá bom se quer fm aperta fm se você tem já sua estação guardada aqui só aperta lá tá bacana olha cara tem cd cd player ai bonita combinação dele cara parece tudo ferro mas a plástica que está um 4x4 4 baixo 4 alto 2 alto 2 alto também você coloca no 2 alto quando você tá em neve profunda mesmo cara ou lama você coloca mas usualmente você fica no 4 alto para você na rodovia bom segurança tá lá longe tá de olho aqui tá bom então já estão de olho em mim cada vez mais cara e é tá se batendo se batendo por ser um seis cilindros não é um carro esporte não tá bom não calco você vai dar ferro nele ficar pisando esperando que ele vai sair a 60 por hora em cinco segundos tá bom estacionar aqui porque a segurança tá dando muita volta aí cara parece moço ó freio é bem suave esse carro cara não é tão firmão como era antes não e o capô dele é que você aperta o botão ou 120 volts lá atrás aquela tomada e o capô dele é bonito e tudo mais e depois você guardar algumas coisas algumas moedas aqui dentro também e a janela de trás da suposta suposto abrir é uma coisa que esses carros têm aqui cara que a janela de trás abre outros carros não tem não tô vendo tá abrindo aqui cara cara eu saí de capô aberto cara você pode acreditar uma coisa dessa deixei o capô aberto cara ninguém me falou nada hein deixa eu ver se essa janela abre olha essa viram então é um dos únicos carros que fazem isso aí cara não me lembro de nenhum outro que faça isso é tenho é mas é muito legal da british são para trás pessoal se tá lá como fica mas que não se mexe os banquinhos aí cara você não vai fazer nada com esses banquinhos aí atrás muito apertado, aqui tem os seus cup holders aqui, aqui na frente está bem confortável, isso daqui já não é tomada, tem ventos aqui, não tem sunroof, é o modelo SR5, também tem cup holders aqui na porta, é um carro, cara, que vai te durar, não quero dizer para sempre, mas muito perto, cara, é um carro que vai te durar por muitos anos, muito, muito, muitos anos mesmo, qualquer carro da Toyota, eu tenho mais confiança nisso aqui, que o Nissan, sem dúvida nenhuma, tá, é isso daí, ele parece o Tacoma, que vocês me falaram que não tem no Brasil, vocês lá no Brasil tem o Relux, o Relux, eu acho que é, da Toyota, aqui não tem aquele carro, mas eu achei um carro bacana, então, esse daqui parece o Tacoma, só que é um pouco mais alto, e o Tacoma é um pickup, né, então parece um pickup, só que fechado, SUV, é isso daí, espero que vocês curtiram esse carro aí, eu acho que é bacana, tá meio diferente, tá pulando um pouco essa suspensão dele, não tem muita força, mas outra vez, né, não é um carro esporte, não é, é um carro para você sair, fazer trilha, para você andar com ele na neve, para você viajar, é um carro que vai te durar, cara, por muitos anos, cara, muitos anos, sem dúvida nenhuma, cara, esses Toyotas são demais, tá legal? Pessoal, obrigado pelo joinha, compartilhar, inscrever-se no canal, deixar seu comentário aqui embaixo também, fiquem com Deus, e conversamos na próxima, tchau, tchau!